Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu fui convidado pelo Internacional Shopping de Guarulhos para passar uma tarde com os meus pais, vai ser super divertido e eu vou mostrar um pouco de tudo para vocês. Bora lá? Vem comigo! E a nossa primeira parada vai ser aqui no Johnny Rockets, onde a gente vai almoçar e vai ser demais. Vem! Galera, os nossos pratos começaram a chegar. Esse aqui é o da minha mãe e é o BBK de Johnny Reeves. Olha que demais! Fica ligado que os pratos feitos ficam só até as 16 horas. Vem pro Johnny Rockets! Aquele lanche que vocês viram é o do meu pai e esse aqui, o Bacon Shattered Double, é o meu. Olha que incrível! Já dá água na boca. Que demais! E pra finalizar o nosso almoço aqui no Johnny Rockets, a gente pediu o famoso Red Velvet. Olha que demais! Não pode faltar uma sobremesa, né? E a gente vai continuar andando aqui pelo shopping. Então, vem comigo! Até daqui a pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E depois de um baita almoço, claro que não pode faltar muita diversão. E claro que casou com o Neo Geo Family. Bora lá? Vem comigo! Tchau, tchau! 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 Música A quantidade de salgadinhos que eu peguei? Bastante, né? Ó! Demais! Vem pra garra humana! Agora, bora pro cinema? Música E pra finalizar a nossa tarde aqui no Inter, a gente escolheu assistir um filme aqui no Cinemark. Bora lá! Vem com a gente! Música Galera, o filme acabou! Foi demais! Eu adorei! E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E é isso aí. Eu quero agradecer ao Internacional Shopping de Guarulhos, a Gazite e a Hatsur e a todos os parceiros do vídeo. É isso aí, galera. Tchau! 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 Tchau!